da Júlia, do protocolo, da Flávia também, da DIAP, que hoje é muito importante para nós, então, esse diálogo a respeito das questões da DIAP, que eu acho que é muito importante, saber o aluno como que funciona a questão do apoio acadêmico, ou como que funciona justamente a questão dos trâmites, que o nosso aluno sempre tem dúvidas, e principalmente agora no início do curso. Peço perdão para vocês, que eu não consigo ligar minha webcam, mas está com problema, então nós vamos conversar hoje só por meio mesmo do microfone, e também um ponto principal hoje é a questão justamente do protocolo, então a Júlia vai nos auxiliar muito também em relação ao protocolo, que é um ponto importantíssimo agora que nós estamos trabalhando com o protocolo online, então os alunos muitas vezes têm dúvida de como que eles vão solicitar as questões do protocolo online, então a Patrícia já passou como que será a dinâmica dessa noite, tanto a Flávia quanto a Júlia farão a apresentação, é muito importante que prestem bastante atenção nas questões apresentadas, até porque são questões extremamente técnicas, como a Patrícia também mencionou, a apresentação é gravada, vai ser disponibilizada depois no Mudo para vocês, e ao final de cada apresentação, então, serão abertas as perguntas, tá? Vocês podem também passar as perguntas para os tutores, eles estão nos acompanhando aqui, nós vemos a presença dos tutores aqui, e eles vão repassar as perguntas para nós ao final de cada apresentação. Desejo uma boa apresentação, tanto para a Flávia quanto para a Júlia, que estão sempre nos apoiando. Boa noite, então, Flávia, boa noite, Júlia, fiquem extremamente à vontade. Boa noite, professora Cláudia, muito obrigada pela acolhida. Então, eu sou a Flávia, a câmera está abrindo ainda, demora um pouquinho. Eu sou a Flávia, estou na coordenação da DIAP Santa Cruz, que é a Divisão de Apoio Acadêmico, que atende os cursos EAD de Administração Pública à Distância, Arte à Distância e Letras à Distância. Eu peço para vocês, então, para anotarem, se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, para depois da apresentação, vocês podem fazer essas perguntas. E peço que vocês já aumentem o slide, agora desde o começo, para a gente não perder nada, por isso que eu vou desligar a minha câmera novamente, e para a gente começar a apresentação, para não demorar muito. Então, como eu falei, eu sou a coordenadora, o nosso telefone de contato é esse que está aqui, caso vocês precisem, e o e-mail de contato é esse aqui. É um pouco grande esse e-mail, mas vocês vão se acostumar. O que é importante que vocês saibam num curso EAD da Unicentro? O regulamento das normas acadêmicas. Existe um regulamento específico para a distância e um regulamento específico para o presencial. Esse é o regulamento dos cursos à distância, esse é o número da resolução. Caso vocês queiram ver ele na íntegra, que eu não vou passar o regulamento ponto por ponto aqui, eu acho muito cansativo, vocês podem consultar na página da Unicentro. Então, começamos com a matrícula inicial. Foi feito agora o processo seletivo pela UVPR, e vocês ingressaram aqui na Unicentro com aquele envio da documentação pelo site. Como que vocês vão realmente consolidar a matrícula de vocês? Na entrega presencial dos documentos no polo, quando o polo estiver aberto presencialmente. Então, vocês estão matriculados agora, vão continuar, estão cursando, não vou perder nada. Mas tem que estar atentos a esse período para a entrega da documentação presencialmente. Na matrícula inicial, vocês recebem um RA. Esse RA já foi passado para a coordenação do curso, que já repassou para vocês também, que é o acesso, acredito, para vocês entrarem no Moodle. Essa matrícula inicial é feita pela DIAP. A partir da segunda série, ou a partir do segundo ano que vocês estão no curso, a renovação de matrícula é online. E ela é feita pelo aluno. A responsabilidade da renovação de matrícula é do aluno. A renovação é feita no aluno online. Depois eu vou mostrar telas e tudo isso para vocês, para ajudar, mas só explicando como funciona. Vocês vão fazer a matrícula para a série de vocês e para as disciplinas que, porventura, vocês estiverem em dependência, que estiverem em oferta naquele ano. Lembrando que os cursos à distância, não existe a obrigação de reofertar todo ano as séries que já passaram. Só existe a obrigação de uma reoferta, que se chama repercurso, após a última série do curso. Então, é bom vocês tentarem ao máximo não reprovar, conseguir seguir, senão vocês vão ficar lá para o final. Porque não existe garantia de que haja essa reoferta todo ano. Ajuste de matrícula. Ajuste de matrícula serve para quando vocês fazem a renovação de matrícula online e vocês, porventura, esquecem alguma disciplina ou querem trocar uma disciplina de turma ou querem retirar a matrícula no nome de disciplina porque não querem mais fazer a matrícula esse ano, vão deixar para anos seguintes. E vocês pedem o ajuste de matrícula. Isso vai ser solicitado no protocolo online, que vai ser explicado mais tarde pela Júlia. Vocês têm que indicar qual é o ajuste que vocês estão solicitando. É uma inclusão de disciplina tal? É a exclusão de disciplina tal? É a alteração de turma da disciplina tal? Sempre vocês têm que informar a disciplina. E o RA de vocês. A identificação de vocês na universidade é pelo RA. Agora, matrícula fora de prazo. Por qualquer motivo, por problema na internet, vocês esqueceram, não fizeram a renovação de matrícula online no prazo. Vocês não vão perder o curso. Vocês vão poder solicitar matrícula fora de prazo também no protocolo online. Nesse caso, da solicitação da matrícula fora de prazo, precisa só apresentar o RA, nome completo, curso e polo. Não precisa mencionar disciplinas que vocês vão ser matriculados em todas as disciplinas que estão em oferta da série de vocês. Cancelamento de registro acadêmico. Espero que vocês não usem isso, mas é quando vocês precisam cancelar o vínculo de vocês com o curso da Unicentro. É uma solicitação também no protocolo online. O que a gente pede somente é que vocês façam uma declaração de próprio punho. Escrita à mão, não precisa ser digitada, nada muito complicado. Explicou o nome de vocês, RA, um documento pessoal e informando o motivo do cancelamento. Por que o motivo? Nós fazemos uma consulta desses motivos para saber o que está acontecendo com o curso. Não é nada com vocês, especificamente. É para o curso em si poder fazer essa análise. Reingresso no curso. Reingresso no curso. Vamos supor que vocês não façam a rematrícula um ano. Por qualquer motivo pessoal, vocês deixam de cursar um ano do curso EAD na Unicentro. E vocês querem retornar ao curso. Têm interesse de reingressar no curso. Vocês vão solicitar isso também no protocolo online, informando o RA, nome completo, curso, polo, solicitando o reingresso. Tudo isso tem prazo no cronograma do curso. tanto a renovação, ajuste, a matrícula fora de prazo e o reingresso constam no cronograma do curso as datas limite para essas solicitações. Acredito que a coordenação ainda não passou, vai passar esse cronograma para vocês. Qual que é a... Como que vocês podem pedir esse reingresso? Desde que vocês tenham cumprido pelo menos 50% das disciplinas do curso. Por que isso? Porque os nossos cursos, por enquanto, não têm uma oferta regular. O que é uma oferta regular? Um vestibular todo ano e que todo ano tenham todas as séries. Então, não temos como garantir para vocês, por exemplo, quem não tem disciplinas da primeira, da segunda, da terceira, quer voltar na quarta série, não temos como garantir que você vai conseguir concluir o curso. Por isso que tem que ter cumprido pelo menos 50% da carga horária do curso para solicitar um reingresso. aproveitamento de estudos já cursados. Quando vocês já fizeram um outro curso de graduação ou de pós-graduação, seja especialização, mestrado ou doutorado, de instituições reconhecidas, vocês podem solicitar o aproveitamento de estudos. pelo protocolo online, o que que precisa para essa solicitação? Além do que eu já falei, não vou ficar repetindo muito, RA, nome, curso e pão. O histórico escolar da instituição que vocês cursaram, que tem que ter as notas, o período de realização e os planos de ensino que sejam emitidos pela instituição. vocês vão anexar isso no processo, ele vai ser analisado pela DIAP na questão da documentação, simplesmente, se ele contém histórico e planos de ensino e vai ser encaminhada a coordenação do curso para análise dos aproveitamentos. Caso vocês tenham aproveitamento, não precisam cursar aquela disciplina. A coordenação dá ciência para vocês, para o aluno que solicitou o aproveitamento, quais disciplinas foram aproveitadas. vocês vão tomar ciência e vocês têm que prestar atenção, não precisam fazer a disciplina no Moodle se vocês tiveram um aproveitamento, vocês são dispensados da disciplina, então, não precisam cursar. Avaliação dos alunos. A avaliação dos alunos, ela é regida pelo regimento da universidade. Todos os cursos presenciais e à distância são regidos pelo regimento geral da Unicentro. O sistema oficial de notas é o aluno online. Isso eu já vou explicar um pouquinho mais lá para frente. É lá que vocês acompanham as notas de vocês. Falando sobre notas, para vocês serem aprovados direto, precisam tirar no mínimo a nota 7. Tirou 7 ou mais que 7 são aprovados direto. Tiraram nota entre 5 e 6 e 9 vocês têm direito a fazer exame final. Vai ter também consta em cronograma, um período desse exame, tudo certinho também, vou explicar um pouquinho mais lá para frente. A média para ser aprovado no exame é a média 6. 7 para passar direto, entre 5 e 6 e 9 para ter direito a exame e para ser aprovado no exame média 6. prova em época especial. Vocês têm as provas das disciplinas, provas regulares das disciplinas e podem acontecer por um motivo justificado que vocês faltem ao dia da prova. Vocês podem solicitar a prova em época especial no prazo de 10 dias úteis após a realização daquela avaliação. então vocês têm que prestar muita atenção nisso, não é? Vocês não podem pedir uma prova que aconteceu agora, vai acontecer agora em março, solicitar lá em dezembro, ah, não fiz aquela prova, quero fazer agora. Não, existe um prazo, são até 10 dias úteis, porque a coordenação tem que se planejar para fazer essa nova prova para vocês, uma data que vai ser informada no mesmo protocolo. Todas essas solicitações são tudo no protocolo online. Os exames finais, que eu comentei com vocês ali já sobre a nota, o período dele fica no cronograma do curso, isso é muito importante vocês conhecerem o cronograma do curso, principalmente para vocês não solicitarem documentos antes dessa finalização dos exames que não podem ser emitidos. Também vou falar lá na expedição do documento sobre isso, mas é muito importante conhecer o cronograma do curso, saberem quando ele vai encerrar, quando que eu posso pedir um documento, a partir de que período eu já tenho um histórico escolar com as notas, já posso pedir um atestado de matrícula da série seguinte, então é muito importante conhecer o cronograma do curso. Exame em época especial. é a mesma coisa da prova em época especial. Por algum motivo justificado, vocês não puderam fazer o exame no dia, local e horário específico, porque o exame normalmente acontece em uma semana, ele tem um dia, local e horário específico para acontecer. Sai um edital do setor dizendo exame da disciplina tal, é tal dia e tal horário. Você não pode ir naquele dia, tem uma justificativa para isso, você vai solicitar o exame em época especial. Essa solicitação também consta no cronograma do curso, até que data podem ser solicitados os exames em época especial. Tanto o exame em época especial quanto a prova em época especial tem que ter justificativa para análise da coordenação. Revisão de exame final. A única avaliação que está sujeita à revisão é o exame final. As avaliações normais durante o ano não têm direito à solicitação de revisão, mas o exame final. Vocês fazem a prova, tem uma nota e vocês discordam daquela correção por algum motivo, você tem que justificar o motivo, vocês vão pedir uma revisão de exame final. Essa revisão também tem um prazo, até 10 dias úteis após o cadastro da nota no sistema. Vocês verificaram a nota do exame no sistema, não concordaram com aquela nota porque acharam que foram melhor, enfim, vocês vão fazer uma justificativa dizendo qual a questão, qual o motivo que vocês acham, por que vocês acham que está errada aquela correção, enfim, e é feita uma revisão. essa revisão vai para a coordenação do curso, o professor da disciplina vai fazer essa revisão, vai dizer, não, mantenha a nota, não tem revisão, não, vou alterar essa nota. Caso ele mantenha a nota, vocês já podem pedir um recurso dessa revisão e aí é feita uma banca, são três professores, mais o professor da disciplina e o acadêmico que só tem direito a, não tem direito a voto, só a voz, podem só explanar alguma coisa, mas não podem votar na decisão desse recurso. Agora, o registro de notas. As notas oficiais constam no aluno online. Vocês vão olhar notas no Moodle, vão verificar notas da disciplina no Moodle durante o decorrer do curso, com certeza, Moodle é a sala de aula de vocês. Só que vocês têm que prestar atenção no cronograma, qual que é a data limite para a coordenação cadastrar as notas no sistema, porque vocês têm que verificar no aluno online a nota que está lá, porque aquela é a nota oficial. E caso vocês achem alguma disparidade, ah, não, no Moodle eu estou com nota X, no aluno online eu estou com nota Y. Tem que entrar em contato com a coordenação o mais rápido possível para verificar isso ser alterado. as diapes não alteram nota a pedido de aluno de forma alguma. Anota a responsabilidade do professor da disciplina e da coordenação. As diapes não alteram esse tipo de nota. Então, não esqueçam, nota oficial é no aluno online. A conclusão do curso. Parece cedo a gente falar já em conclusão do curso, né? Como que acontece a conclusão do curso? quando vocês integralizam toda a carga horária do currículo do curso, inclusive as horas extracurriculares. É bom, acredito que a coordenação já tenha passado a grade para vocês, é bom que vocês olhem a grade, conheçam o curso de vocês, verifiquem o que vocês têm de extracurricular para cumprir, que é necessário que vocês cumpram até o final do curso. Além disso, caso no ano de conclusão de vocês tenha exame nacional de estudantes ou ENAD para o curso, ele é obrigatório para a conclusão. Isso não é uma norma da universidade, isso é uma norma que vem lá do INEP, lá do MEC, que o ENAD, se for do curso aquele ano, ele faz parte da integralização do currículo do curso. Agora, como eu expliquei para vocês, conhecimento do cronograma. Vocês terminam as disciplinas lá no Moodle e acham, ah não, eu já posso pedir um atestado de conclusão, já posso pedir um histórico com 100% das disciplinas. Não. O documento com as notas e tudo daquele ano letivo só é emitido após encerramento dos exames finais, com a entrega das atas, com as notas cadastradas para a DIAP. Então, não é má vontade da DIAP emitir documento para vocês antes, realmente não é possível, não existe conclusão por aluno, nós concluímos o curso, concluímos as disciplinas. Então, isso é importante vocês já ficarem cientes desde agora. Só é possível emitir documento referente àquele ano letivo histórico escolar, por exemplo, com as disciplinas daquele ano, após os exames finais e a entrega das atas pela coordenação para a DIAP. Então, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, realmente não tem como fazer de outra forma por enquanto, é assim. Expedição de documentos também é responsabilidade da DIAP. Quais são os documentos que são emitidos pela universidade e pela DIAP para vocês? Lembrando que todas essas solicitações são feitas no protocolo online, tudo vai ser explicado pela Júlia depois. Vocês podem pedir atestado de matrícula, que é o atestado se estão matriculados, tal série, tal curso, tal polo, naquele ano letivo. Caso alguém peça cancelamento, de novo, repito, espero que ninguém solicite isso, mas caso alguém peça um cancelamento de registro acadêmico e precise de um atestado para levar em outra instituição comprovando esse cancelamento, pode ser solicitado esse atestado de cancelamento de registro acadêmico. atestado de possível formando é emitido para os alunos da quarta série do curso. Como eu falei, é emitido até a semana de exame, até o último dia de exame, ainda o documento para os alunos do quarto ano é um atestado de possível formando. Atestado de conclusão, se for o caso de ter concluído, é só depois disso. Atestado de apto a matricular-se, é um nome meio estranho esse atestado, mas ele é usado caso o aluno tenha necessidade de comprovar o vínculo dele com a universidade entre a finalização de um período letivo até a renovação do próximo período letivo. Normalmente, esses prazos são bem curtos, as coordenações não deixam muito tempo separando a finalização da renovação, já isso já ajuda vocês muito, esse trabalho da coordenação em fazer isso, mas vocês precisam um documento e ainda não fizeram a renovação. Como que eu posso comprovar que eu tenho um vínculo com a Unicentro? É esse atestado de apto a matricular-se, que você esteve matriculado no ano anterior, está apto a renovar a matrícula e vai sair o período da renovação de matrícula. Histórico são as disciplinas que vocês cursaram com o aproveitamento, ou seja, que foram aprovadas. as disciplinas de aproveitamento de estudos constam no histórico e as disciplinas cursadas por vocês em que vocês foram aprovados. Vou ser repetitiva, mas acho necessário o histórico, por exemplo, o histórico do ano letivo de 2021, vocês estão ingressando agora. Só vai ser possível ser emitido com as disciplinas após o encerramento dos exames finais do ano letivo de 2021 e a entrega das atas pela coordenação para a DIAP. Sei que muitos têm pressa, entendo, mas não é possível emitir. Não é uma questão de não colocamos uma regra e não queremos emitir antes. Realmente não é possível. O relatório não sai antes desse período. então, por favor, peço que vocês compreendam isso e a gente tenta fazer isso o mais rápido possível para que vocês não tenham nenhum prejuízo. Planos de ensino. Vamos supor que vocês querem pedir os planos de ensino para levar a uma outra instituição e pedir um aproveitamento dos estudos. Os planos de ensino só são emitidos para as disciplinas em que vocês obtiveram aproveitamento. Vocês foram aprovados. Não sai plano de ensino de disciplina que você ainda está cursando ou plano de disciplina que eu ainda vou cursar. É somente do que já consta no histórico escolar do aluno. Nós não emitimos emenda. Emitimos somente o plano de ensino completo. Todos esses documentos que eu estou falando aqui até agora que eu estou conversando com vocês ainda não temos uma previsão de que isso altere tão rápido são documentos que são emitidos depois a solicitação seja recebida pela DIAP e o documento fica anexo ao protocolo. Depois a Júlia vai explicar para vocês como que vocês olham esse documento como que vocês acessam como vocês veem o documento que está lá que foi anexado é tudo dentro da plataforma do protocolo online. Até o momento a gente ainda não possui assinatura digital. Nós estamos usando assinatura digitalizada tem uma diferença aí, né? Assinatura digitalizada não temos tido problema com isso até agora. Documentos para transferência também espero que vocês não solicitem isso mas caso vocês queiram se transferir para outra instituição de ensino vocês podem solicitar o documento para transferência para levar na outra instituição e ser analisado. Uma coisa que é importante é que a solicitação de documentos para transferência não desliga o aluno da Unicentro ele só está solicitando os documentos não há um desligamento da universidade porque ele pediu documentos para transferência. Quais são esses documentos? Histórico Escolar Plano de Ensino Atestado de Matrícula o sistema de avaliação da universidade vai o que a gente chama um pacote de documentos que vocês vão entregar na outra instituição para análise de uma possível transferência. Caso vocês consigam essa transferência e desejem sair da universidade para outra instituição sair da Unicentro para uma outra instituição vocês vão receber da instituição ou vão solicitar um atestado de vaga aí com esse atestado de vaga em mãos vocês vão solicitar a guia de transferência é obrigatório anexar o atestado de vaga com essa guia de transferência sim quando vocês solicitam a guia de transferência vocês são desligados da universidade não tem mais mais vínculo com a Unicentro agora vamos para o aluno online espero que todos estejam com a tela cheia porque o print não tinha como ficar muito maior do que isso isso não podem não conseguem acompanhar muito o aluno online da Unicentro vocês colocaram aluno online Unicentro no site de busca já vai direcionar vocês o que eu peço que vocês prestem atenção é que vocês tem que entrar aqui aluno online graduação porque existe um aluno online da pós-graduação se vocês tentarem acessar o aluno online da pós-graduação com RA e senha de vocês vai dizer que não encontrou o RA o RA não existe por quê? porque é uma base diferente a pós-graduação da graduação então quando vocês entrarem no site do aluno online para acessar prestem atenção aqui em cima tem que dizer aluno online graduação tá? vão colocar a matrícula é o RA de vocês e a senha o que a Corte nossa coordenadoria de tecnologia me informou antes da nossa reunião para eu repassar a vocês é que a senha de acesso ao aluno online foi importada lá daquele sistema que vocês enviaram os documentos para a matrícula caso vocês não lembrem a senha não conseguem acessar tem ou esqueci a senha vai direcionar para o e-mail caso isso não funcione não chegue no e-mail ah não chegou no meu e-mail quer dizer ele vai para o spam e tal pode mandar o e-mail para aquele atendimento online de app santacruz arroba gmail ponto com mas para solicitar troca de senha vocês precisam informar RA nome completo e CPF para saber que é você que está pedindo a alteração da sua senha tá essa é a tela de início do aluno online tem aqui avisos horários de aula calendário de prova notas de frequência faltas solicitação de serviço serviços solicitados emissão de documentos pesquisa e votação dados cadastrais dados de vestibular matrícula histórico escolar matérias a cursar unidades cursos docentes alterar senha e encerrar sessão então essa é a tela inicial se tiver algum aviso dirigido a você ele vai aparecer aqui nessa primeira linha os avisos e aqui embaixo são os avisos gerais que tem para todos os alunos como usar wi-fi sobre o mundo tem esses avisos aqui na tela inicial o que que eu quero explicar para vocês agora a renovação de matrícula que ela é feita aqui no aluno online graduação vocês vão entrar nesse ícone aqui matrícula tem a flechinha aqui vão clicar aqui para fazer a renovação de matrícula lá para a segunda série sei que parece muito cedo ainda mas seja bom já conhecerem isso de acordo com o cronograma do curso vai ter o período de renovação vocês vão entrar aqui no aluno online entrando em matrícula vai aparecer essa tela incluir disciplinas excluir disciplinas trocar turma visualizar matrícula e visualizar requerimento aí caiu para começar a renovação de matrícula vocês vão incluir disciplinas para incluir as disciplinas que vocês querem matricular para incluir o que vocês querem e 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 o que vocês querem pessoal enquanto a patrícia volta tenta retornar ao ambiente eu gostaria só então de responder ali a Marcela que perguntou sobre o prazo para enviar o aproveitamento e lá quando nós fizemos a aula inaugural e aí depois quando nós fizemos a nossa aula no dia 11 eu comentei a respeito do aproveitamento eu comentei que o aproveitamento vocês poderiam mandar agora em fevereiro o importante é que vocês peçam aproveitamento de repente antes de cursar a disciplina por quê? nós tivemos um caso de uma aluna agora que está terminando o curso ela deixou para pedir o aproveitamento de uma disciplina no final do curso e ela cursou essa disciplina no decorrer do curso o que aconteceu? ela tirou uma nota maior na disciplina cursada durante o curso de letras do que a nota aproveitada mas como ela pediu o aproveitamento nós não poderíamos atribuir a nota que ela tirou na disciplina do curso de letras teria que ficar com a nota da disciplina aproveitada tá? então precisa sempre tomar esse cuidado outra questão também importante é que quem teve disciplina aproveitada e aí fez pergunta para a Camila na secretaria do curso se pode elimina automaticamente essa disciplina mas se pode adiantar a disciplina inclusive terminar o curso antecipadamente não pode então primeiro que o nosso curso é anual ele segue um cronograma então você não faz aquela disciplina você aproveitou a disciplina você vai esperar quando aquela disciplina estiver no ar e vai seguir com as demais disciplinas de acordo com o cronograma no curso que eu passei para vocês está no mudo e etc tá? então não pode antecipar também até porque nós temos lá as datas de prova temos as datas de exame final e etc ok? a Adriana fez uma pergunta lá também se para entrar no aluno online é a mesma senha do mudo então de acordo com o pedagógico tanto o login quanto a senha para entrar no aluno online é o RA né? então sempre entrar com o RA e depois segundo também o pedagógico para entrar no protocolo online é o CPF tá? tanto no login quanto na senha por enquanto são essas informações Patrícia você sabe se a Patrícia conseguiu a Flávia está reiniciando o computador dela porque ela caiu tá? aguardamos um minutinho e ela já retorna tá? só um minutinho ok nesse momento professora você pode conversar com os alunos fique à vontade muito bem outra questão também importante pessoal os tutores comentaram nos grupos com vocês hoje que diante do fato de que nós tivemos a terceira chamada e os alunos foram incluídos né? há pouco tempo no Mudo e nós temos ainda a quarta chamada né? a disciplina de princípios e práticas de educação na IAD ela foi prorrogada até 22 de março então vocês vão prorrogar quem não conseguiu fazer a disciplina quem já fez fica tranquilo parte para as próximas e tudo mais tá? quem não conseguiu fazer a disciplina tem até dia 22 de março para fazer a disciplina de princípios e práticas na educação à distância o que vai acontecer a partir de agora é que vocês terão sempre três disciplinas concomitantemente né? então precisa se organizar e para poder acompanhar o Darnes está perguntando quem não entendeu a questão do login e senha quando você entrar no aluno online você vai colocar tanto no login quanto na senha o teu número do RA certo? então sempre o número do RA no aluno online e quando você entrar no protocolo online você vai colocar tanto no login quanto na senha o CPF vamos ver que tem várias pessoas fazendo digitando aproveitando para ver se tem se tem a possibilidade de inserir todas as emendas para análise que eu leio é Cláudia Oi? não, não Daiane você pode já inserir fazer a solicitação e de preferência incluir todos os planos de ensino já no pedido no início tá? porque aí nós fazemos a análise do histórico escolar das emendas e dos planos de ensino de todas as disciplinas um ponto importante também gente quando nós fazemos análise do aproveitamento de estudos é que nós consideramos a emenda o plano de ensino a carga horária da disciplina então o que que vai acontecer nós consideramos como disciplina aproveitada aquela que tem uma emenda que se aproxima 80% da emenda né é do do que nós temos aqui no curso de letras certo e ele também precisa ter uma carga horária de 80% da carga horária que nós temos da disciplina ser aproveitada aqui no curso de letras ok então por exemplo nós temos uma vocês tem uma disciplina vocês fizeram uma disciplina e a disciplina que vocês fizeram tem 30 horas a emenda e o plano da disciplina de vocês ela se aproxima muito de uma disciplina que poderia ser aproveitada no curso de letras numa disciplina de 136 né então nós não podemos aproveitar essa disciplina a sua perguntou se o aproveitamento pode ser pode ser de tanto de graduação quanto de especialização ou de mestrado André infelizmente nós não podemos fazer apenas com o histórico nós necessitamos do histórico do plano de ensino e das emendas Claudete você está tentando entrar no protocolo com o CPF tá então depois quando essa informação que o pedagógico nos passou mas então vamos esperar a Júlia entrar e quem sabe ela possa nos auxiliar em relação ao login e a senha do protocolo online ok a Caroline mencionou que quando ela acessou o aluno online a senha era mesmo utilizada no processo do vestibular unificado eu acho que é uma boa também tentativa a Diana comentou que tem dúvida em relação a atividade complementar então primeira coisa Diana a atividade complementar gente das disciplinas vocês só precisarão elaborar a atividade complementar quando vocês tiverem ficado com média entre 4 e 9 e 6 né então se vocês tiverem ficado com média entre 4 e 9 e 6 e 9 se não me engano vocês fazem entre 5 e 6 e 9 vocês fazem a atividade complementar então seria interessante vocês conversarem até acompanhar depois a nota que vocês tem na disciplina conversar com o tutor de vocês se vocês tiverem 7 ou mais de 7 vocês não precisam fazer essa atividade complementar espera quando fechar a disciplina lá em março para vocês saberem se vocês precisam fazer atividade complementar ou não tá isso vai ser em todas as disciplinas é outro ponto também importante aproveitando para comentar sobre essa questão de que vai aparecer em todas as disciplinas então vai aparecer atividade complementar em todas as disciplinas somente o aluno que tiver entre 4 e 9 e 6 e 9 entre 5 e 6 e 9 se não me engano vai fazer depois o tutor eu passei para eles eles podem comentar com vocês sobre a responsabilidade de fazer atividade complementar tá e avaliação institucional então a avaliação institucional também vai aparecer em todas as disciplinas o que que é essa avaliação institucional vocês vão fazer ao final do ano é uma avaliação que vai avaliar a disciplina as disciplinas o curso a instituição como um todo o próprio nome já está dizendo avaliação institucional então vocês não vão fazer necessariamente nesse momento avaliação institucional tá vocês vão fazer posteriormente é é tanto que a questão da atividade complementar ela nem está aberta ainda o link para postar ela só vai estar aberta quando fecharem as notas ok só abre quando tiver aberto fechadas as notas tudo bem gente mais alguma pergunta só um minutinho pessoal vou só encerrar a gravação pausar ela não está a gravação professora Flávia posso olá voltei desculpem a demora não sei o que aconteceu travou tudo travou a apresentação por favor me desculpe mas voltando ao ponto vamos voltar aqui na renovação de matrícula bem rapidinho vocês vão lá em matrícula incluir disciplinas né aqui vocês vão incluir disciplinas para fazer a matrícula renovação de matrícula vai ser o primeiro ícone aqui assim desse jeitinho nessa tela vai aparecer uma lista das disciplinas que vocês podem se matricular que estão em oferta para vocês da série de vocês as disciplinas ali tem uma disciplina ali vocês vão perceber que ela já está ticada já está marcada quando que acontece isso quando vocês têm uma dependência uma pendência de disciplinas de série anterior a sua de enquadramento ela já fica ali marcada automaticamente porque é obrigatória a matrícula na dependência claro que no caso dos cursos EAD temos a questão da oferta das disciplinas como ela não é obrigatória a oferta todos os anos pode ser que não tenha essa oferta na série então não vai acontecer isso aqui para vocês depois que vocês clicarem todas as disciplinas que vocês querem fazer a matrícula vocês vão em continuar vocês podem vai aparecer essa tela escolher turmas para vocês escolherem as turmas quando vocês não têm disciplina optativa no curso o curso de letras portuguesas literaturas de língua portuguesa o curso de administração pública e o curso de arte à distância todos eles possuem disciplinas optativas em séries distintas de acordo com a sua grade quando for o caso da disciplina optativa estar em oferta for da série que vocês têm que fazer a rematrícula vai aparecer essa telinha aqui para vocês escolherem a disciplina optativa vocês vão clicar nessa flechinha do lado ali vai abrir essa lista de disciplinas para vocês escolherem quais disciplinas optativas estão em oferta só esclarecendo a disciplina optativa faz parte da grade do curso você precisa cumprir o número de optativas que constam na sua grade para você poder integralizar o currículo do curso ela não é opcional veja a diferença ela é optativa você opta por algumas disciplinas que estão em oferta se houver mais que uma disciplina em oferta tudo depende da disponibilidade de professor e tal mas vocês precisam cumprir as disciplinas optativas que constam na grade de vocês para poder integralizar o currículo do curso então vai aparecer essa telinha vocês vão escolher a disciplina e ela vai aparecer assim qual disciplina foi selecionada desse jeitinho aqui aí vocês vão escolher turma vocês vão escolher a turma o que é um escolher turma vocês vão escolher quais as turmas que vocês vão se matricular pode acontecer de ter turma aberta A e B então vocês vão poder fazer a opção não, eu quero matricular na A eu quero matricular na B normalmente digo normalmente nos cursos a distância não tem a questão de A e B mas vocês tem que fazer a opção da turma senão não encerra a matrícula de vocês depois se fizerem a opção da turma vocês vão clicar em matricular tem embaixo tem embaixo matricular vai aparecer isso aqui ao final da escolha você vai clicar no botão que vai ter embaixo da página que diz matricular aí vai aparecer esse boxinho aqui matrícula efetuada com sucesso é assim que vocês sabem que a renovação de matrícula online de vocês deu certo tem que aparecer essa mensagem ah mas não apareceu a mensagem eu não sei se deu certo não deu certo como que eu faço agora pra saber não se preocupe tem um jeito você pode naquelas telinhas que eu mostrei lá atrás que tem incluir disciplina incluir disciplina tem o ícone visualizar matrícula vai mostrar pra vocês todas as disciplinas que vocês efetivaram realmente a matrícula nesse processo fica ruim de ver assim não não fica é bem fácil você corre tem o nome da disciplina tem a turma que você matriculou aqui tem horário que é só um exemplo aqui os cursos EAD não tem horário de aula são trabalhados de forma diferenciada mas vai sair mais ou menos nesse modelo aqui agora o que que é de extrema importância e é responsabilidade do acadêmico guardar o seu requerimento de matrícula isso isso é assim o que que acontece vocês fazem a rematrícula online vocês olham lá e acham ai deu tudo certo ai tô matriculada matriculei na optativa deu tudo ok mas chega lá na frente e alguém avisa pra vocês você não tá matriculado nessa disciplina você não tá matriculado na optativa como que você vai comprovar que você fez a matrícula e pode ter acontecido um problema no sistema que desapareceu isso que você selecionou como que você comprova porque você precisa comprovar esse tipo de coisa é aqui nesse botãozinho que vocês obrigatoriamente tem que clicar depois que efetivam a matrícula visualizar requerimento vocês vão clicar aqui ele vai gerar pra vocês um requerimento de matrícula e vai estar a frase que mais importa pra vocês essa aqui requer matrícula nas seguintes disciplinas ou efetivou matrícula nas disciplinas abaixo e a relação das disciplinas essa é a comprovação de que vocês fizeram a rematrícula as disciplinas que vocês selecionaram as turmas que vocês escolheram isso aqui tem que ser arquivado por vocês gera um pdf manda imprimir como pdf se não quiser imprimir papel se não tiver impressora não tem problema deixa arquivado numa pastinha do seu computador requerimentos de matrícula requerimento de matrícula do ano letivo tal requerimento de matrícula do ano letivo tal deixa isso arquivado é a segurança de vocês de que vocês fizeram a matrícula qual que é a outra coisa muito legal desse requerimento por algum motivo vocês não matriculou vocês em nada vocês fizeram tudo o processo ou caiu a internet na hora e não foi feita a matrícula no lugar dessa frase bonita que está dizendo que vocês estão matriculados vai dizer assim o acadêmico não possui nenhuma disciplina matriculada e esse quadrinho vai estar em branco aí vocês sabem que ocorreu um problema vocês vão ter que fazer a rematrícula no site novamente então é muito importante esse requerimento de matrícula com ele vocês conseguem acompanhar como que foi feita a matrícula de vocês por vocês mesmos e aqui vai aparecer das disciplinas optativas aqui embaixo um quadradinho o que que é esse um de um esse curso aqui que nós pegamos de modelo tem uma optativa na grade curricular e a pessoa está matriculada em uma optativa ou seja ela está um de um ela está pai se ela for aprovada nessa disciplina ela vai ter cumprido o rol de optativas do curso se tiver zero de um você sabe que está devendo uma optativa ou foi de série anterior que você não fez e reaprovou ou você não matriculou nela você pode voltar e verificar pode entrar em contato com a DIAP e verificar olha estou devendo uma optativa está aparecendo aqui para mim tem alguma optativa no meu curso esse ano minha oferta a gente vai passar para vocês tem a disciplina X não esse ano não tem vai ficar para o repercurso então a DIAP também é para isso vocês tirarem essas dúvidas por isso vocês tem que mandar o requerimento no e-mail para a gente poder visualizar como foi feita a matrícula e poder dar a resposta para vocês de acordo com a situação de vocês tá então requerimento de matrícula muito importante agora uma dúvida que acontece muito as pessoas ficam sem saber aonde elas olham as notas no aluno online o que instintivamente as pessoas procuram em histórico histórico escolar para ver a nota não como eu falei lá antes para vocês no histórico escolar tanto aqui no aluno online quanto naquele documento que vocês pedem as notas só vão aparecer após o encerramento da disciplina vocês precisam acompanhar essas notas durante o cadastramento para ver se não tem alguma divergência né acham ah não está certa essa nota vou entrar em contato com a coordenação aonde eles vão verificar isso notas e frequência nesse íconezinho aqui que está flechindo notas e frequência vai aparecer uma lista mais ou menos desse jeito aqui com a listagem das disciplinas que vocês estão matriculados todas elas são clicáveis quando você vai clicar numa disciplina ele vai para essa tela aqui disciplina psicologia da educação qual que é a nota que está cadastrada 9.7 aí você clica de novo em notas e frequência vê a próxima disciplina e vai verificando todas para você comparar com as notas que estão no mudo verificar se está tudo ok antes do encerramento isso esse acompanhamento das notas é uma responsabilidade do aluno também claro que as notas tem que estar passadas corretamente mas vocês sabem que tudo pode acontecer um trabalho não foi corrigido no mudo alguma coisa aconteceu então o aluno também tem obrigação de fazer esse acompanhamento antes do encerramento do anunete antes do encerramento do período de cadastro de notas que está no cronograma e auxiliar a coordenação se tiver alguma dúvida explicar mas eu fiz a disciplina X gente sempre conversando nunca vi nenhuma coordenação de curso não verificar a solicitação de aluno não atender então tenham muita paciência saibam explicar o que vocês querem e a coisa se resolve fiquem tranquilos nós também temos alguns documentos que podem ser emitidos pelo aluno online pelo próprio aluno temos o atestado de matrícula atestado de matrícula com boletim atestado de matrícula com horário nesse caso ele não serve para os alunos EAD porque EAD não tem horário de aulas o apto a matricular-se que momentaneamente está sendo arrumado no sistema mas ele vai ficar disponível e o atestado de conclusão de curso então esses aqui vocês podem emitir do aluno online não precisam solicitar nada do protocolo online claro se precisarem com aquela assinatura vão solicitar lá sem problema nenhum mas tem aqui a mão de vocês a hora que vocês precisarem é só acessar o aluno online e emitir o documento o atestado de matrícula vai sair dessa forma aqui atestamos tal falando de tal teu CPF qual série que está matriculada qual curso que está matriculado se ele é a distância qual que é o polo e o teu registro acadêmico sai certinho é o mesmo texto do atestado impresso e assinado ele tem uma certificação digital aqui que para quem vocês entregarem pode ser conferido que esse documento é válido e que ele está emitido corretamente do sistema isso pode ajudar vocês em muitos momentos que precisa do documento rápido precisa para amanhã precisa para agora e a gente tem prazos para emissão de documentos tem que seguir uma ordem de pedidos não posso passar o teu na frente porque eu tenho urgência todo mundo tem uma urgência todo mundo que solicita tem uma necessidade então isso aqui pode ajudar vocês em alguns momentos esse é um atestado de matrícula com boletim ao invés de entrarem disciplina por disciplina no notas de frequência ai muito chato entrar de um por um você pode gerar esse atestado de matrícula com boletim é o mesmo terço do atestado de matrícula aqui em cima e ele traz as notas que vocês têm e as disciplinas a relação de disciplinas as turmas que estão matriculados o ano a que elas referem a frequência no caso da distância é sempre 100% e a nota pode ser mais fácil para vocês olharem aqui pelo atestado de matrícula com boletim as duas formas são válidas as notas são iguais nos dois nos dois jeitos de vocês verificarem ele simplesmente aqui ele reúne as notas num documento só outra coisa muito importante esse item aqui dados cadastrais que tem aqui nessa barrinha dados cadastrais são os dados que constam para vocês no sistema dados que foram importados no caso desses cursos de agora de administração pública e de letras portuguesas letraturas de língua portuguesa distância foram importados lá do vestibular da UVPR dados pessoais vamos para vocês olhem aqui ah não meu endereço não é mais esse ah meu e-mail não é mais esse meu telefone eu atualizei eu troquei de telefone é muito importante vocês manterem esses dados atualizados é a forma de contato do mundo é a forma de contato da diap com vocês a forma de contato da coordenação com vocês então esses dados também são de responsabilidade dos alunos manterem os seus dados pessoais atualizados caso vocês olhem aqui ah não eu quero arrumar porque está errado meu e-mail ah eu mudei meu e-mail isso acontece muito mudei meu e-mail quero alterar vai aqui nesse botão atualizar ele vai abrir a telinha onde você pode alterar os dados que você pode alterar aqui tem outros dados que estão alteráveis que não vai aparecer para vocês são dados que não podem ser mexidos pelo aluno mas o que que vocês podem alterar o endereço o telefone fixo telefone celular e-mail isso é muito sério é muito importante que vocês não tenham esses dados atualizados para a gente aqui o histórico escolar aquilo que eu comentei com vocês quando que o histórico que eu consigo ver minhas disciplinas no histórico depois do encerramento dos exames finais entrega das atas da coordenação até a diap aí vocês vão poder clicar em histórico escolar ele vai aparecer para vocês tudo que vocês já possuem tudo que vocês já cursaram não só o que vocês obtiveram aproveitamento nesse histórico escolar aqui do aluno online aparece inclusive situações de reprovação trancamento aqui não é o caso para os cursos EAD que nós não temos trancamento para curso EAD mas ele vai aparecer todo o histórico realmente da vida acadêmica do aluno diferente do histórico impresso emitido pela diap que sai somente com as disciplinas aprovadas aqui vocês vão conseguir visualizar a vida acadêmica de vocês mesmo nas disciplinas vocês pedem vamos supor que vocês esqueceram a senha e entram lá no esqueci a senha vai ser mandado para vocês um código uma senha complicada com letras e números vocês vão acessar aquela senha pela primeira vez e entram aqui alterar senha colocam a senha que foi encaminhada e alteram para uma senha de segurança de vocês mesma coisa quando vocês mandam um e-mail para a diap vocês esqueceram a senha não receberam a nova senha de acesso pelo sistema não chega no meu e-mail tudo bem manda um e-mail para a diap com ra nome completo cpf a gente vai fazer uma senha provisória para vocês vocês vão acessar o aluno online entrando lá vão em alterar senha e coloquem uma senha da sua segurança porque a senha provisória que a diap coloca é a mesma para todos os alunos para ficar mais fácil de passar pois a gente pede que vocês assim que acessarem troquem para uma senha de segurança de vocês chegamos ao fim da apresentação com um intervalo gigante por conta de problemas no meu computador peço desculpas a vocês por isso e temos alguns minutos agora para perguntas apesar do atraso que aconteceu de um enfim eu o Daris, você repita a pergunta porque bem na hora que eu ia limpar o histórico eu acabei apagando a sua pergunta alguém digitou ali é, Daris, isso peço desculpas Sim, nos cursos de administração pública a distância e letras portuguesas literaturas de língua portuguesa a distância, a renovação de matrícula é anual, uma vez só antes do início de cada semestre letivo Mais alguma dúvida, pessoal? Sim, Flávia, eles estão digitando aguardem alguns minutinhos Tá bom Professora Cláudia, não sei se você está aí tem alguma dúvida, alguma coisa que você queira que eu fale mais para eles sentiu falta de alguma coisa, por favor pode falar Eu acho assim, é muito importante tudo o que você comentou e em relação até essa questão da renovação da matrícula e as datas de exame é tudo que eles têm no cronograma que está lá no mudo Sim Foi repassado para eles nos grupos de WhatsApp Então, acho assim que são todas as informações inclusive a normativa lá das normas acadêmicas das horas complementares estão todas lá Tem uma pergunta aqui que uma tutora perguntou se tem o mínimo de matéria para escolher ou tem algumas que são obrigatórias Então, assim o aluno tem um mínimo e um máximo para terminar o curso Ele tem um mínimo de quatro anos um máximo de cinco anos E as disciplinas são divididas por série de acordo com a grade do curso Ele deve se matricular nas disciplinas que estão na sua série Se ele deixar disciplinas para trás aquilo que eu comentei com vocês aqui não existe obrigação da coordenação fazer reoferta de todas as disciplinas todo ano A única obrigação mesmo é uma reoferta após o encerramento das quatro séries Então, se o aluno vai fazendo matrícula vai escolhendo Ah, vou fazer só uma esse ano só duas Ele pode não conseguir integralizar o curso E aí ele vai ter o registro acadêmico dele cancelado porque ele extrapolou o prazo de integralização do currículo do curso Ele não vai mais ter vínculo com a universidade Eu até queria acrescentar Flávia, esse é um ponto bem importante porque o que os alunos precisam ter em conta é que o repercurso é um período de um ano em que os quatro séries os quatro anos são ofertados Então, se o aluno ele deixa para cursar disciplina do primeiro pendência do primeiro do segundo do terceiro do quarto são quatro anos de disciplina que ele vai ter que cursar em um ano O que nós temos agora regular disciplinas que duram dois meses até três meses não é isso que acontece no repercurso Então, assim tomar cuidado para levar de modo regular as disciplinas de acordo com o cronograma porque senão no repercurso a coisa complica Exatamente, professora Isso que eu queria deixar claro para eles e eles também não ficarem achando que todo ano vai ser reofertada as disciplinas da série anterior Claro, a coordenação sempre que possível faz a reoferta Mas não existe uma obrigação de que isso seja feito é somente depois da última série e todas as disciplinas num ano letivo só Então, é muito mais corrido muito mais difícil de acompanhar Por isso que eu digo não existe um mínimo de disciplinas se o aluno quiser se matricular em uma só não há impedimento algum Mas, ele está ciente que se ele fizer isso ele vai ter uma carga enorme para fazer num quinto ano do curso de quatro anos Quinto e último ano Se ele não cumprir ali ele é desligado da universidade sem condições de poder integralizar Exatamente Até na IAD o grande problema até porque que não existe né Flávia trancamento e não existe essa possibilidade de retornar porque é ofertado o novo vestibular mas não necessariamente nos mesmos polos Então, nós temos essa dificuldade E a pergunta da Jéssica ali quando ela fala em relação à renovação de matrícula se vão ser avisados a data certa está previsto no cronograma Então, lá no cronograma tem data de matrícula tem data de exame tem todas as datas no cronograma Daiane Massino perguntou sobre anexar no protocolo Essa pergunta eu vou deixar para a Júlia responder para você porque é o sistema de protocolo online Então, não vou me meter Eu sei que precisa estar histórico e planos de ensino não são ementas Vejam bem Se vocês anexarem ementas num processo de aproveitamento de estudos esse pedido vai ser indeferido É histórico e planos de ensino Plano de ensino que tem lá o programa objetivos bibliografia sistema de avaliação é o plano de ensino não são as ementas A dúvida é do site do aluno online eu já passei para vocês A senha de acesso aquilo que eu comentei foi importado lá da corte do sistema da UVPR não sei informar se é o CPF mas acredito que a Darnes colocou aqui talvez seja isso mesmo Protocolo online vou deixar para a Júlia responder para vocês não vou me meter e dar a resposta errada ainda atrapalhar Sim, Daiane ementa ela faz parte do plano de ensino eu só queria deixar claro porque só a ementa não serve para o aproveitamento de estudos foi ótima a tua colocação que acredito que outras pessoas possam ter essa dúvida acham que só a ementa pode ser apresentada a ementa faz parte do plano de ensino tá bom? obrigada pela sua pergunta Su aproveitamento de disciplinas cursadas de especialização ainda não concluída se o curso for reconhecido se tiver um documento oficial da instituição o histórico escolar de especialização com disciplinas aprovadas você não pode mandar um histórico de disciplina parcial eu cumpri 50% da disciplina não, não existe você pode solicitar sim aproveitamento de cursos de especialização todos os cursos de pós-graduação seja especialização mestrado ou doutorado outra coisa que eu acho que eu esqueci de falar na pressa de não demorar muito e eu acabei demorando pelo problema no computador não existe aproveitamento de estudos parcial o que que é um aproveitamento de estudo parcial ah, eu vou levar uma disciplina que eu quero aproveitar 50% de psicologia da educação no curso não existe aproveitamento parcial ou você aproveita a disciplina como um todo e você fica dispensado dela toda inteira ou não é feito o aproveitamento assim como não existe não é permitido aproveitar estágio supervisionado de outro curso para o estágio para o nosso curso aqui também não pode aproveitar disciplinas de outro curso como atividades complementares do nosso curso aqui as atividades complementares devem ser cumpridas no decorrer do curso na universidade desde a data que ele ingressou até a data que ele está se formando é esse o período que são feitas as análises da documentação de atividades complementares então não existe aproveitamento para estágio não existe aproveitamento para atividades complementares assim não esqueça de pedir o histórico escolar e os planos de ensino se você mandar só o histórico escolar vai ser indeferido daí você tem que abrir um outro processo é muito sabe então por isso que eu estou tentando explicar para vocês o melhor possível o que que a gente analisa então precisa o histórico escolar e os planos de ensino tá bom Daiane quem faz essa análise do aproveitamento de estudos é a coordenação do curso junto com o professor da disciplina não sei te informar qual que é o percentual se tem que bater 100% ou não mas não existe o que eu quero dizer com não existe aproveitamento parcial é assim você traz uma disciplina lá da UEPG para cá você quer aproveitar você quer se livrar de um mês da disciplina e outro mês você quer fazer você quer liberar só 50% da disciplina da Unicentro isso que não existe essa você só aproveitar um pedaço da disciplina da Unicentro e cursar o restante ou você elimina toda você tem a dispensa da disciplina inteira na Unicentro ou você não tem a dispensa não existe assim ah eu vou aproveitar até que a professora comece com a matéria X dali ela continua para cá não, não existe isso tá essa questão do parcial não é com relação a carga horária de lá e daqui isso é uma questão de análise do aproveitamento é o aproveitamento parcial da disciplina aproveitar a metade da disciplina da Unicentro não sei se foi clara Daiane olha isso a gente não tem como falar para você aqui nem eu nem a professora Cláudia se tem como ou não porque tudo depende do teu histórico depende do plano de ensino depende do plano de ensino da disciplina aqui na universidade a professora Cláudia faz uma análise bem minuciosa de tudo isso junto com o professor da disciplina me desculpa a gente não tem mesmo como dizer para você ai dá ou não dá depende muito da análise né professora Cláudia acho que isso é uma coisa muito mais minuciosa para a gente poder dar uma resposta que ele pode ou não pode exatamente até porque nós observamos a emenda ou plano de ensino para verificar se ele se aproxima do que nós temos aqui na Unicentro e ai Daiana só te pergunto quando você coloca como exemplo a história da educação com senhoras e da grada Unicentro com 150 né por exemplo né só um exemplo que você citou eu só pergunto porque nós não temos história da educação no curso de letras mas nós como eu comentei anteriormente no curso de letras nós temos aproveitado 80% da carga horária da disciplina cursada em outra instituição certo dizem que as emendas elas sejam o mais próxima possível certo Camila a disciplina aproveitada sim ela aparecerá no histórico escolar por quê? porque ela é uma disciplina que você já obteve a aprovação nela então ela vai aparecer no histórico escolar tá bom? se você solicitou um aproveitamento ele já voltou da coordenação porque a coordenação já encaminhou eu acredito que todos os aproveitamentos que estavam lá e eu sei que eu já lancei todos também que já vieram então vocês podem verificar no aluno online no histórico escolar no caso de aproveitamento de estudos ela já vai estar lá como aprovada tá bom Camila? mais alguma dúvida? não estamos lhe ouvindo Júlia seu microfone está desligado Oi Júlia pode falar só um pouquinho Júlia nós ouvimos você teclar mas não ouvimos o som deixa eu ver pode falar você ergueu muito alto porque o microfone está ruimzinho deixa eu ver o que eu posso fazer aqui vou fechar um Júlia essa gente fala quero ver tá faz o seguinte saia vou retirar você você entra novamente para atualizar a questão do seu microfone tá eu vou pausar a gravação sim todos os servidores sejam professores agentes colaboradores e também os alunos devem seguir essa regra nesse contexto foi criado um sistema específico para que os acadêmicos possam fazer as suas solicitações junto à universidade que é o protocolo digital aqui nós somos então os três cantos Santa Cruz Teati e o CDTG temos os campos avançados também que são quatro Coronel Vivida Pitanga o Dentópolis falo um pouquinho meu sistema aqui então aqui temos também os quatro campos avançados então o que eu vou falar para vocês é como que funciona o protocolo digital que ele ainda é um pouco novo para todos nós mas está assim funcionando muito bem e foi um nossa foi muito bom porque isso auxilia é mais rápido é tudo mais ágil com o protocolo digital eu quero pedir para vocês expandirem a tela clicarem ali expandir a tela para que vocês possam também visualizar melhor então o protocolo digital vocês não precisam ter uma senha para acessar ele vocês vão entrar nesse link que está aí na tela que é o www.unicentro.br barra protocolo quando vocês entram nesse link já vai abrir essa telinha aonde vocês vão fazer a sua solicitação vocês vão clicar em fazer solicitação e clicando ali ele já vai mudar para outra tela e aí vocês poderão acessar o protocolo fazer a sua solicitação isso vocês podem fazer de qualquer lugar independente do curso modalidade de ensino ou local de residência ou local que vocês estiverem basta que vocês estejam de posse de uma internet aí vocês podem fazer entrar no protocolo e fazer esses pedidos aqui nós temos então o protocolo digital do licente que é a abertura do protocolo essa tela aqui é onde vocês vão preencher esse formulário com os seus dados pessoais vai ficar como um cadastro no protocolo digital um cadastro de vocês então aqui o tipo de pessoa pessoa física colocar o cpf bem corretinho seu nome correto também um telefone para contato que muitas vezes acontece de o pedido estar errado de alguma coisa acontecer nós temos um contato para que a gente possa também entrar em contato com vocês para informar sobre o processo em casos especiais o e-mail o e-mail é muito importante porque através desse e-mail é que você vai receber as informações do seu processo desde o início até o final você pode ter ali o e-mail para receber a informação do processo se ele foi autuado se ele não foi autuado é bem importante esse endereço o endereço o cpf o telefone aí vocês preenchendo aquela primeira tela vocês vão passar para a segunda tela aqui vocês clicam ele vai para a segunda telinha aqui é específica do processo vai colocar a data o tipo de processo isso é muito importante que vocês saibam o que que vocês precisam qual é a sua necessidade e é muito importante também que ao fazer essa solicitação do processo vocês façam uma de cada vez não peçam duas coisas em um pedido só porque não tem não tem como direcionar porque muitas vezes um vai quando o ensino vai para um lugar o outro pedido tem outro destino não são todos os pedidos que vão para a data então tem alguns específicos que vão para outros setores então nem sempre não pode ser feito um mesmo pedido duas coisas não pode ser pedido em um protocolo só aconselhamos que façam um pedido por protocolo aqui vai ter tem uma flechinha do lado direito essa aqui vocês vão clicar aqui quando vocês clicam aqui vai aparecer aqui todos os benefícios todas as solicitações que vocês precisam e é bem importante vocês lembrarem de colocar sempre EAD essas três letrinhas antes e isso vai especificar a modalidade de vocês que é a distância então sempre lembrar de colocar EAD eu coloquei três exemplos aqui um esse que eu estou mostrando é planos de ensino então você coloca EAD planos de ensino aí tem as orientações aqui somente emitido após encerramento das disciplinas e o requerente precisa ter aproveitamento em pelo menos uma disciplina aqui aqui onde tem solicitações você pode explicar o porquê que você quer o que que deu o seu pedido aqui para você fazer uma explicação uma solicitação mesmo aqui eu coloquei um segundo pedido eu coloquei alguns exemplos daqueles pedidos que a gente recebe em maior quantidade então a prova em época especial você perdeu a prova como a Flávia já explicou e precisa pedir uma prova em época especial então o que você vai fazer você vai entrar aqui você vai pedir vai clicar ali vai encontrar né porque aparecem aqui todos os tipos de pedidos né e vai clicar no prova em época especial você vai informar a disciplina avaliação e a justificativa a prova em época especial é bom que vocês coloquem sempre sempre uma justificativa porque não é à toa que você perdeu a prova então é um atestado médico é uma justificativa é necessário que tenha essa justificativa nós temos aqui também um atestado de matrícula que é bem solicitado também é somente emitido após a efetivação da matrícula então se você não efetivou a matrícula você não vai você vai não vai pedir não vai receber o seu atestado de matrícula e sempre antes lembrar do EAD aqui essa solicitação é um espaço onde você pode justificar o seu pedido aí você clica você vai para uma outra tela essa tela aqui esse formário você pode colocar aqui o título novamente é prova em época especial então escolher arquivo quando necessário que você coloque um arquivo você vai clicar aqui você já tem lá salvo os arquivos são de preferência que é num sistema mas que seja em pdf foto não é um documento o documento sempre vai ter que ser um documento original assinado que você vai digitalizar ele colocar ele em pdf aqui no arquivo e você vai encaminhar para daí o protocolo sempre que você terminar essa solicitação você terá que enviar muitas vezes acontece que a gente recebe lá no protocolo algumas reclamações aí eu preenchi todos os secundários eu fiz tudo o que precisava coloquei documento e eu não recebi nada até agora eu não sei o que aconteceu com o meu pedido muitas vezes a pessoa esqueceu de enviar então você não pode esquecer de enviar aqui também nessa abertura de protocolo você tem o arquivo você vai enviar e depois você vai você tem também que protocolar quando você clica em protocolar esse pedido ele vai para o protocolo então após você enviar a sua solicitação você vai receber no seu e-mail de que seu pedido foi encaminhado para o protocolo isso não quer dizer que ele foi autuado você deve aguardar até que o protocolo confira sua solicitação após a conferência pelo setor de protocolo pelos funcionários do protocolo dos estagiários você vai receber um novo comunicado que o seu pedido foi autuado depois da conferência do pedido da conferência dos documentos da tudo que então nós vamos autuar esse processo no momento que nós autuamos esse processo vai gerar um número então o teu pedido ele vai ter um número de protocolo depois desse número você poderá consultar o andamento da sua solicitação clicando no botão consultar lá no início da tela apareceu uma telinha onde é protocolar agora você pode usar também para consultar o seu processo informando esse número que o protocolo te enviou também você poderá acompanhar o andamento da sua solicitação nesse mesmo menu de consulta até a conclusão do seu pedido ali você vai poder ver todos os despachos tudo o que for colocado no seu processo o andamento dele você vai conferir tudo ali é importante que você aguarde a atuação do seu processo não formule outro pedido pois isso só irá gerar sobrecargas no sistema o que acontece às vezes as pessoas ficam um pouco impacientes o sistema é novo é diferente você não recebeu na hora o comunicado que o teu processo foi autuado mas quando a gente tem um número muito grande de processos às vezes a gente não consegue autuar na hora no dia mas ele vai ser autuado então é importante que não o protocolo é outro pedido do mesmo do mesmo assunto porque isso sobrecarrega o sistema e atrapalha mesmo até para vocês depois é um acompanhamento do processo então vocês aguardem que vocês vão receber esse comunicado por isso que é importante que o e-mail de vocês esteja bem correto em caso de dúvida quanto à solicitação também a certeria do seu curso poderá orientar é fundamental conferir o seu e-mail seus dados de contato antes de enviar qualquer solicitação eles são um canal de comunicação com você então o que acontece você começa o processo você vai conferindo vai salvando quando chega no final antes de enviar você dá uma revisada volta lá no começo você pode voltar e vai conferindo se tudo mesmo está correto para depois você encaminhar às vezes acontece a gente recebe ligação pessoa manda um e-mail pedindo olha eu fiz o meu pedido mas eu esqueci de anexar o documento que eu tinha que anexar aí é mais complicado ou ele tem que mandar para nós um pdf para que a gente consiga colocar no processo esse documento então é importante que confira tudo antes de encaminhar para o protocolo então a consulta do trâmite você já fez o processo você fez a sua solicitação encaminhou para o protocolo o protocolo já autuou o processo e você já recebeu um número você vai receber um número com um códigozinho que você vai usar para consultar o trâmite do seu processo você vai consultar em trâmite clicar no trâmite de processo ele vai abrir essa tela aqui então nessa tela você vai colocar o número do processo a data o ano e aqui um códigozinho que ele vai junto com o número é um código de acesso também que acompanha o número mas até somente com o número você consegue aqui o guichê o tipo de processo guichê ou é Santa Cruz é de Teg e Irati aqui vai aparecer o interessado é o destinatário então se preenchendo esse formulário de consulta de trâmite você vai clicar em pesquisar quando você clicar em pesquisar ele vai abrir o teu o teu protocolo e no roda até embaixo você vai conseguir também ver os despachos vai estar tudo a mim então você pode acompanhar o teu processo até a finalização dele eu acho assim é muito é muito fácil o o protocolo digital não tem esse um segredo você não precisa de um de uma senha você não precisa você só precisa estar na internet e entrar ali no no link certinho e ir preenchendo e no final você vai encaminhar protocolar você não pode esquecer porque às vezes você pensa ah eu preenchi né fiz tudo certinho e no final esqueceu de protocolar o processo não vai chegar lá no pra nós o protocolo e aí vai vai complicar porque depois pra encontrar esse processo ele não tem um número não foi encaminhado ele fica lá só o pessoal mesmo da informática pode ir lá e encontrar esse processo porque ele não vai estar visível para os protocolos então eu fiz uma breve né apresentação pra vocês desse protocolo digital e a partir da hora eu fico daí à disposição para algumas perguntas mas como vocês viram é bem simples é fácil não tem não tem segredo só prestar um pouquinho da atenção e eu acho que vai dar que dá certo sim e nós estamos no protocolo nós estamos agora trabalhando em casa também eu estou mas nós temos o protocolo fica permanece aberto oito horas por dia e qualquer dúvida também dá pra se dirigir até o protocolo mas eu acho que eu não tenho segredo nós vamos então agora pra perguntas né eu fiz essa breve explicação porque não tem muito segredo mesmo o protocolo eu agradeço né a vocês pela atenção né e estou à disposição obrigado né obrigado mais uma vez pela oportunidade de vir aqui e falar sobre o protocolo que podemos ajudar vocês com isso obrigado obrigada Júlia obrigada Dirceu a Roseli deve estar aqui que são os nossos colaboradores né que fazem parte temos uma pergunta do Tarnes o campo anexo Júlia é obrigatório em todas as solicitações não o campo anexo ele não é obrigatório para todas as solicitações somente aquelas que requerem mesmo um anexo ou o caso se você fazer um exemplo um pedido de prova em época especial você vai colocar um atestado médico ou se você vai pedir um aproveitamento de estudos você vai colocar os planos de ensino ou então é só mesmo quando ele precisa quando é necessário que esses documentos sejam anexos de preferência ele deve ser em PDF algo mais pessoal porque se não tivermos mais nenhuma pergunta a gente pode encerrar o app lembrando que será gravada e todas as dúvidas poderão ser atendidos pelo e-mail do protocolo e tanto do diap creio que não há mais dúvidas nós agradecemos a presença da Júlia do Diceu da Roseli a Claudete está digitando uma dúvida uma pergunta agradecemos também a presença da Flávia vamos só observar a pergunta da Claudete ela está agradecendo que esclareceu bastante foi muito desculpa Júlia eu falei obrigada a Claudete hoje em dia está aí à disposição mesmo para auxiliar vocês foi extremamente proveitoso foi proveitosa toda a contribuição de vocês Júlia de Diceu Roseli e Flávia nos esclareceu muito a respeito de todo o funcionamento desse mecanismo que é a universidade e que afeta diretamente os acadêmicos o acadêmico a coordenação em suma todo o andamento do curso agradecemos de coração também a Patrícia ao Lucas que estiveram aqui nos auxiliando e a Roseli também com a parte da interpretação